Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou Darila e estamos começando mais um vídeo de Scam, galera, e hoje é um vídeo muito especial porque foi uma das batalhas mais insanas, mais loucas que eu já tive no Scam, que vocês vão ver hoje nesse vídeo, cara, que loucura, tudo em busca de uma consolação, se é que você me entende. Se você for novo no canal, já pega, solta a mão e zoom no botão de se inscrever, ativa o sino para receber todos os vídeos, deixa o seu like que é muito importante e lembrando, estamos todas as tardes em live na Twitch, o link está na descrição, bora para o vídeo. Tá maneira a base, hein? Tá maneirinha a base. Tá bem simplesona mesmo, mas tá bom. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Fazer uma outra porta depois. O que vocês acham dessa ideia de fazer uma outra porta depois? Três portas de saída, para ficar mais seguro ainda, já que não pode estourar a porta, tá ligado? Galera, eu vou tirar um break. Eita, zumbi. Eu vou tirar um break, uma semaninha de folga aí, com a família que vem do Brasil e tal. Ai, caraca, peraí. Dia 27 até o dia 3, 4, eu vou estar sem fazer live, mas vai ter vídeo, tá? Então, avisando vocês aí já para... porque vai ser período depois de Natal, Ano Novo, então, é uma época bem corrida mesmo. Vai estar com a família, não sei o que, então eu vou tirar sete dias aí, uma semaninha, sem live, mas vai ter vídeo no YouTube para vocês, tá? Então, vai ter conteúdo mesmo, não sendo em live, vai ter conteúdo para vocês, para quem quiser assistir, tá? Agora, eu vou botar essa aqui, que é melhor. Gazal de algodão... ah, gazal de algodão é melhor. É isso aí. Vocês são também minha família, pô. Mas, tem a família, a família também, né? Opa, caralho. Zumbi pra caramba, cara. Eu tenho que fazer flecha. Cadê os pau? Cadê os pau? Querem saber a missão de hoje? Eu quero farmar metal ali na cidade, e eu quero ver se eu consigo ir até amanhã na Cidade Nova. Explorar a Cidade Nova. Ó, vem. Amar ponto com você. Já morreu? Caraca. Quer pegar metal, parafuso. Eu preciso do estupro fazer bomba. Garrafa. Nossa, cheio de zumbi aqui, cara. Vai, vai, vai. Bebe água logo, vai, bebe água logo. Vamos, 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 vamos. Calma, 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 tiozão. Uou! Olha que maneiro! A skill de arqueiro aumentada. Aparece assim agora, que legal. Maneiro, gostei, gostei. Ficou bem feito pra caraca, velho. Tô adorando a atualização. Tem muita coisa pra melhorar, né? Mas tá muito bom mesmo. Preve mais água que tá precisando. Vou direto pra um lugar que tenha metal ali, ó. Tem porta aberta. Vocês passaram aqui. Ou tem gente aqui. É, passaram aqui. Não tem nada. Nada, nada. Porra, tira de pano. Tem player aqui. Tem player na área. Levou todas as minhas sucatas. Levou tudo. Ah, tem fita adesiva, pelo menos. Pra quê que eu quero fita adesiva? Fazer armadilha de mina terrestre, rapá. É, o DayZ, cara. Eu gosto dele. Mas eu não... Eu... Sei lá. Eu acho o jogo muito... Muito travadão ainda. Eu não sei o que eu falo. O DayZ é muito bom. O DayZ foi um dos jogos que mais me marcaram. No gênero de sobrevivência. Quando ele era mod do Arma 2. Grande tempo do... Quando ele era mod Arma 2, cara. Depois o DayZ foi ficando meio só em promessa. Demorando anos pra fazer as coisas. Então, pra mim, atualmente... DayZ... Não fica em primeiro plano. Quando eu penso em jogar jogo de sobrevivência, sabe? Apesar de ser um jogo bom, é claro. Obviamente. Mas eu... Eu acho que tem outros melhores. Let's come. Seven Days to Die. Muito bom. Cara, o Seven Days to Die tá muito maneiro, galera. Sério mesmo. Seven Days to Die tá prometendo ser um... Tá prometendo? Não. Já tá sendo um jogo muito bom. Tô gostando demais. Pepino? Vamos botar o pepino pra dentro? Vamos meter o pepino aí. Mais pepino no chat que eu meto pra dentro aqui. Na... Comida. Nada. Vai. Eita. Olá. Meu Deus. Eu sabia que tinha alguém aqui. Não me mata não que eu tô sem nada, tá, mano? Eu tenho a... Arquiflecha e... Como... 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 Como se lhe amar? Deixa que eu mato você. Deixa que eu mato você. Deixa que eu mato. Quase na minha direção. Quase na minha direção. Caralho. Não, peraí pra mim. Uma já foi. Não. Deixa que eu dou uma marretada. Marreta do Thor. Toma. Falei que tinha um brinche aqui? Muito bem, mano. Bom, prazer. Meu nome é Thor. Valeu. É... E eu tô em busca do... De Ragnarok. É... Você... Você teria algum item pra... Acho que fica ali pra direita, mano. Tá lá? Não, beleza. Não precisa apontar essa arma pra mim, não, mano. Tô achando que você vai dar um tiro na cabeça e vai me matar aqui, tá ligado? Toma aqui pra você, cara. Um pepino. Tá fácil, tá tranquilo. Aqui, toma aqui. Tô na paz aqui. Pra ser lapaz, ó. Pode botar o pepino pra dentro. Fica tranquilão. Como é teu nome mesmo? Tiago? Tebas, meu. Sou o Tebas. Tebas? Então. Você é... Aham, sou o Thor. Pode pegar o pepino. É gostoso. Tá durinho. Tá bom. Quer dizer... Ah, tu me deu uma... Ah, tu me deu tomate, cara. Boa, boa. Valeu, obrigado. Vou botar pra dentro. Aí, mano. Tu não teria nenhuma parada aí pra dar, não? Tá ligado? Tipo, sei lá. Qualquer coisa aí pra dar. Eu tô aceitando, entendeu? Doações. Ah, eu tô precisando de pistola. A gente não tem nada, mas a gente pode trocar, né? Ah, é? O que que tu quer trocar? O que que tu tá precisando? Tem munição de AK-15? Não, desculpa, cara. Eu não tenho isso, não. Eu tenho munição de... Opa, vamos entrar na casa aqui. Vamos entrar na casa aqui, melhor. Então. Eu não tenho AK, não. Eu tô há pouco tempo aqui, tá ligado? Tô há pouco tempo aqui na região e tô com pouca... Pouca munição. Pouca nada. Eu só tenho munição de 9mm e... E 357. Se te interessar alguma parada. Eu tô procurando garrafa de... De plástico. E tô procurando pólvora. Ou duct tape. Certo, tu tá sozinho. Sou... Sou... Lobo solitário. Yes. Pode... Quer dizer que tu queria uma pistola. Eu tenho uma pistola completa pra trocar. Suelentador. O que que tu quer? Lanterninha. Eu tô precisando de munição de AK-15, né? Tu aceita... Porra, o que que tu... Eu não tenho munição de AK. Deixa eu ver o que a munição de AK precisa. Eu tenho placa de chumbo lá. Consigo te arrumar uma placa de chumbo. Consigo te arrumar a cabeça aí de um maluco aí. Tá ligado? Uma cabeça bonita. Pode botar de troféu se quiser. Eu tenho a flare gun também, dessa aí. Se tu quiser. Eu também tenho a bacaxi lá. Deixa eu ver. Tem... Tem esse arco aqui, ó. Esse arco aqui é maneiro. Scorpion. Edição 40. Tem... Não, eu não sou muito... Seguinte, meu. Tu tem engenharia? Eu achei uma panela aqui nessa cidade. Eu queria tentar fazer aquela panela de... Ah, é? De bomba, sabe? Eu posso tentar. Posso tentar, sim. Posso tentar. Vambora. O que que tá... Tá com material aí? Bota aí no chão que eu faço para ti. A gente faz a troca. Não, não. Vamos ver. Eu tô catando material. É, panela, sucata, pólvora, parafuso, prego, pra caramba. Quantos pregos? São dez pregos ou dez parafusos. Ou cinco de cada um. Você mistura, tá ligado? Eu tenho, eu tenho cinco pregos. A plate de... Os pregos também tem pólvora também. Só os... Elásticos que eu não vou ter. Elástico... Precisa de elástico? Não, precisa de elástico não. Tá bom de mira aí, não. Tá bom de mira. Não? Não foi dentro, não? Eu botei para dentro, velho. Rapaz, isso aqui tá... Vamos ver se a mira aqui tá melhor. Vamos ver se a mira aqui tá melhor. Rapaz, latrina de primeira. Com licença aí, tá? Desculpa o cheiro aí, tá? Essa... Essa aí vai dar uma bomba bem boa. Ah, mas, irmão, tô preparando pra você. Tudo pela pistola. Porra. Tem uma base aqui por perto? É... Não. Eu sou sem casa ainda. Tô enterrando esse bagulho por aí. Aqui em cima do morro, né? Base em cima do morro? O quê? Pra direção... Qual direção? Lá pra cima? Eu vi uma base lá em cima. Direção W, ok. Direção W, W. Nossa, pra cidade ali. A cidade que tem a... Em direção W aqui. Aham, não. E você... Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos pegar material aí. Falta pólvora, corda. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui pra dar... Tem prego. Não, não tem nada aqui, porra. Porra, sabe o que eu vou ficar falando aqui na base? Aqui perto, tudo bom. Eu vou pegar o material. Aham. Tu vai querer a pistola? Eu posso... Vamos fazer o seguinte. Eu te dou a pistola como... Boa-fé. E daí a gente vai fazendo isso. Se tiver alguma coisa pra trocar, daqui a gente... Tu quer... Tu quer desse material aí? De pólvora, sucata? Tu quer... Tu quer... Vem cá. Tu quer fazer essa... Ah, eu tô precisando... Ah. Eu tô precisando de munição de M1 e de AK-15. Não tem nada disso. Não tem nada disso não, mano. Não tem nada disso não, mas eu... Porra. Não tem nada disso não. Tem munição de 357, 9mm só. Escondido aí num baú enterrado aí, tá ligado? É... Não tem nada disso não. Deixa eu ver se eu acho aqui em cima alguma coisa. Tá. Eu vou... Eu não sei se eu vou estar na hora que tu estiver aí, né? Não sei quanto tempo vai levar essa parada aí, né? O problema é a hora. Não sei. Como é que tá o... Como é que tá aí? No máximo uns 10 minutos. No máximo uns 10 minutos. No máximo uns 10 minutos? 5 minutos. 5 minutos? Então tá. Eu espero aqui então. Eu espero aqui então. Eu quero acabar contigo. Quer acabar contigo, pô? Melhor, né? Vamos aí. Eu faço na tua base de aparado. Vambora, então. Nessa base aqui, as coisas... Eu vou botar a panela nas costas. Não, mas vambora. Botei a panela nas costas aqui, tá? Eu tirei o... O material que tava dentro dela aí. Vambora. Só vai, só vai. Só corre, só corre, só corre. A base tá bem na gambiarra. Ah, é? Não, tudo bem, cara. Não tem armadilha pra morrer ele não, né? Pisar ele no chão, estourar uma tora por debaixo de mim. Não é disso não, né? Não, não. Essa aí eu não consegui testar ainda. Ah, essa base aí, pô? Tá maneiro, né, pô? Aí, a basezinha tá... Estilo Tarzan, pô. Olha do outro lado dela, tu vê. Tem armadilha não, né? Ah, tá... É, realmente... Não tem nada. Ah, é. Isso aqui é aquela casa dos três porquinhos. Ela é de palha, se tu assoprar muito, então... Ah, essa madeira aqui cai fácil. Vou olhar pra fechadura. Ver se tem alguma coisa. Tô esperando aqui. Essa casa tá arrebentada. Já morei numa casa dessa, não sei como é que é. Lembra da casa da montanha? Igualzinha. Pau, sabia que tinha alguém nessa cidade. Sabia. Eu tava luteando, não encontrava nada. Falei, tem alguém aqui. Era você. Eu não sei se tu veio pelo norte. Eu comecei luteando pelo sul. Pro norte ali, eu não fui. Eu vim pelo norte, mas não acho que nem nada, não. Mentira, eu vim pelo sul. Não vou falar, né, mano? Tem que conhecer a pessoa primeiro pra confiar, né? É, realmente, eu tenho... Três prédios aqui. Daí a pólvora. Mas eu não vou ter nenhum elástico da gente possível. As casas poderiam não ter porta e você botar uma porta, né? O que você acha dessa ideia? Seria legal, né? E aí? Bota o material no chão que eu vou fazer tudo. Opa. Valeu. Eu tenho... Aqui. Aqui. Deu sem munição, esperto. Eu podia estar com munição aqui e dar um tiro. Pode crer. Mas eu podia estar com munição no bolso também, tá ligado? E recarregar aqui e dar um tiro na tua cara e matava você e roubava tudo. E aí, mano? Tô zoando. Não sou assim, não, porra. Por isso que eu falei, boa a ferra. Tô zoando. Por isso que eu falei, boa a ferra. Claro. Claro, claro. Tô zoando. Bota essa carne. Vamos lá. São cinco pregos. Falta mais cinco. Parafuso ou cinco pregos. Dois sucatinhas e uma pólvora que tá faltando. E... É, o resto a gente vai ter que tratar. Não tem mais. Tá, então deixa eu pegar tudo aqui. Eu também não tenho... Eu também não tenho no meu baú. Vou ter que vasculhar. Vamos ver o que vai ter aqui. Aqui pra cima tem a cidade. Pode ter. Tem comida aí contigo? Não. E se ele usasse a bomba pra te raidar? Mano, tá de sacanagem comigo, né? Caralha... Eu só pensei nisso, velho. Tudo por uma pistola. Tem lanterna na pistola, mano? Cara, cadê a pistola? Acho que eu tenho uma aqui. Ih, caralho. Pera aí. Ih... Porra, botei na jaqueta. Sumiu? Ela sumiu. Tu pode tentar deslogar e deslogar de novo. Que deve ser como ela aparece. Tá, eu vou fazer isso. Tchau. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. Ui. Caraca, beleza. Imagina, ele veio a parada do Roberson e a parada do maluco. É o... Desculpa perfeita, tá ligado? A desculpa perfeita. Ah, tá aqui a pistola. Cadê você? Tu tem lanterna pra ela, velho? Tu falou que ela tava completinha com lanterna, não sei o quê. Opa. Porra, mas o... Porra, mas a combinada era lanterna, velho. Essa escuridão aí é fogo, cara. Eu já tomei um tiro na cabeça que eu tava com a tocha na mão, porra. Tu quer me ver mesmo na escuridão aí do jogo, né? Podemos fazer a troca. Não, não. Vamos começar sim. Vambora lá. A pressão, a pressão, beleza. Talvez só assim. É na madeireira? Pode ser, a madeireira é um bom lugar, né? Pode ser. Aqui, ó. Você diz que tá sem comida, vem cá. Opa. Ouviu? Ouviu? Dá munição aí, porra. Tô sem bala. Caralho, dá bala aí, porra. Dá bala aí, caralho. Preciso de munição. Dá bala aí, porra. Vou ficar com arma, sem pistola, sem munição, caralho. Aí, porra. Confia, confia na call. Tá. O barulho atrás. Desculpa, no que sentido foi? Pro sul, parece. Pode ser. Qual vai ser o código? Consolo. Consolo é a palavra. Tá bom? Consolo de quê? Não vi, porra. Consolo de 10 milhões. É, então tu vai pela esquerda ou pela direita. Beleza, então. Bom, eu não tenho nada a perder também. Vou invadir essa porra. Tá vazio aqui. Sem barulho de carro. O galpão ali tá aberto, hein? Carro. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Correu, correu. Correu, correu, correu. Vai, 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 vai. Consolo, consolo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Matei, 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 matei. Cadê você? Consolo, consolo. Consolo, consolo. Não, tá no carro outro. Porra. Rápido, 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 rápido. Lute, 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 lute. Ativision, porra. Doze. Capacete. Mochila, boa. Uh. Vazou, vazou. Consolo, consolo. Consolo. Vai me ferrar sim, consolo. Responde, cara. Consolo tá me deixando na mão. Literalmente. Fui. Fui. Zumbi é minha segurança. Consolo. Tem cara aqui perto. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Consolo. Responde, porra. Beleza, tô aqui dentro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Tem zumbi aqui. Aê, é você? Porra. Beleza, cheguei. Só eu, só eu. Dá o covrei. Tu quer essa panela, é? Tu quer essa panela? Te dou a panela, porra. Te dou a panela, velho. Me dá... Me dropa aí. Um, dois, três. Me dá pra três parafusos aí, vai. Dropa aí. Um parafusco, eu sei nada. Ah, tem que então. Eu vou fazer agora. Dá o covrei. Vou ficar aqui na porta. Aonde? Caralho. Corre aí, porra. Ah, a festa é minha, porra. A boca vai ser minha, cara. É tudo meu. É tudo meu. É tudo meu. Porra. Isso que é trade, cara. Mentira, não faz isso, não. Como é que ele matou? Com que arma que ele matou? Ah, tem uma doze aqui. Não consigo pegar. Que boas e bugada, velho. Que doze bugada, irmão. Não consigo pegar doze desse maluco. Tá de sacanagem. Caraca, que bug do caraca. Ah, mano. Nem ferrando. Tem cara lá fora? Fora do prédio. Opa, rolar zumbi. Ai. Ai. Peguei, 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 peguei. Ui. Ah, vamos. Vamos, cacete. É você, Consolo? É você, Consolo? Porra. Sim, sim, sim. Porra, tem uma. Toma no cu. Ah, toma no cu, Consolo. Consolo, filho da... Tô mancando, pô. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Cadê, cadê, cadê a bandagem? Cadê a bandagem? Aqui, bandagem. Tira o curativo, tira o curativo. Tira o curativo. Você, Consolo? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Quase que eu fui donado na faquinha. Ei, vou morrer. Tô mancando pra caralho. Sim, sim, sim. Vou embora daqui, Max. Tira o curativo, tira o curativo. Ah, vai se... Vai, arramba! Esse é o mesmo cara que matou duas vezes. Não tô conseguindo andar, cara. Tá carregando. Nossa, velho. Não dá pra andar, mano. E botei a mira pra esquerda. A mira foi brigada pra esquerda, velho. Volta, volta, volta. Não consegui sair, cara. Tô mancando. Ai, caraca. Tava com três de vida, mano. Vai. Eu atirei, mano. Eu não atirei. Mas quando você bota pra esquerda, a mira bugou na parede. Eu não conseguia mirar. Porra, o Consolo. Eu não sei quem é Consolo, mano. Ai, meu Deus do céu. Achei que era ele primeiro. Eu não atirei porque eu achei que era ele. Ai, Consolo me fudiu. Porra, velho. Eu não queria matar o cara. Talvez eu tava esperando ele voltar pra pegar o loot. Porra, Consolo. Me ferrou. Ai, mas esse maluco matou duas vezes, tá ligado? Esse mesmo maluco. E sempre vinha onde eu tava indo. Engraçado. Coincidência. Deve morar perto. Deve morar perto. Tiro. Mas como é que eu ia fugir dali, cara? Ai, agora é uma pergunta, galera. É uma pergunta. Como é que esses caras chegaram tão rápido? Nasceu com amigo. Pode ser. Nasceu com grupo. Era grupo. Era ele mais um. Vamos lá. Eu ia sair no lucro total. Vi pelado. Ia sair com uma 12. Matei. Matei. É de jota. Vem. Vem, meu irmãozinho. Vem, meu irmãozinho. Vem. Vem. Vem, meu irmãozinho. Vem, meu irmãozinho. Vem, meu irmãozinho. Tá com medo, é? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo do pau? Tá com medo do pau? Ele correu. Ele correu pra trás, né? Ainda tá ali dentro esperando. Dá a volta. Pistola. Tem munição? Tem. Cadê as armas? Eu não consigo. Ah, tem que buscar o cara. Ah, ele deslogou. Ai, morri. Toma, toma, toma! Consolo, 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 vem, 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 rápido. Vem, 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 vem. Tá você sozinho? Tem mais um cara aqui, tem mais um cara aqui. Armado, com pau. Tô sem munição. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. É você, consolo, é você? É você? Então vamos lá, rápido, rápido. Rápido, consolo, 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 consolo. Vambora, vai, pega essa porra toda. Vambora, vai, 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 vai. Larga esse pau na mão, larga esse pau na mão. Larga esse pau na mão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vambora, vambora, vambora. Pariu, velho, na moral. Você não sabe o que eu tive que fazer aqui, velho. Matei os caras quatro vezes. Vamos, moleque. Caralho. Vamos, cara. Caralho, velho. Eles devem estar aqui por perto. Que andarilho, mano. Oi? E o carro deles deve estar aqui por perto. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. O carro deles está aqui por perto. Mano, um minuto pra gente sair daqui. Um minuto, contando agora, vai. Porra. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O cara aqui, vem, vem. Porrada nele, porrada nele. Porrada nele, porrada nele. Tô sem munição, tô sem munição, tô sem munição. Vai pegando aí, vai pegando aí. Vai pegando aí, vai pegando aí. Vai pegando tudo. Tô sem munição, pô. Esse maluco não sai daqui, né? Ai, cara. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Sou eu aqui. Ah, tem mais bala aqui, tem mais bala aqui. Consolo, consolo. Ah, acabou a munição. Não, tô em vários, tô em vários. Crias, não? Crias, um consolo. Crias, não é crias? Tomou na cabeçota, otário. Bom, pelo menos eu já fiz minha vingança. Matei quatro dessa porra. Os caras tão nascendo ali, não sei como. Os caras parece que tão com cria ali do lado, tá ligado? Parece que tá com cria de zumbi ali. GG, mano. Já considero GG pra caralho. Não queria loot, não. Crias, um consolo, Crias. Até explicar o cara o que é um consolo, ele não vai entender nunca. Tava cheio de munição. Não, esse cara tava cheio de bala. Ele tava vindo com muita bala no carro. Ele tá cheio de munição, cara. É, clã é complicado, velho. Sozinho contra vários é complicado. O consolo, o maluco lá do consolo não matou ninguém. Tentou matar. Matou o cara e morreu. Enfim, paciência. Tá, vou voltar de novo. Vamos ver se vai alguma coisa, tá ligado? É isso, galera. É o exemplo que eu falo. Vou até falar mais baixo aqui que eu tô meio exaltado. É isso que eu falo pra vocês. Grupo. Ai, chegou o urso agora. Meu Deus. Era o que faltava agora. Urso. Meu Deus do céu. É, grupo. É isso. O cara nasce com o amiguinho. Nasce, nasce. E eu tenho que correr na PQP pra até chegar lá. Também valeu. Entendeu? É, serviu pra mostrar aí que grupo contra solo. Até dois dá pra levar. Mais que isso. E mesmo assim, o sistema de grupo deles... Esse sistema de... Eu vou morrer pro urso, cara. Eu vou levar o urso até os caras. Eu vou levar o urso até os caras. Eu vou chegar de urso lá. Ah, mano. Vai. Vamos com o grupo, então? Meu grupo é um animal. Vambora. Vambora. Vamos com o urso. Acabar com esses malucos. Vambora, urso. Chega. Eu tô sem estamina. Eu vou morrer pro urso. Calma aí, ursinho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vamos fazer as fases aqui. Beleza? Beleza, beleza? Mano, meu grupo é um animal, tá ligado? Eu vou levar o urso comigo. Ele já foi. Ele entendeu. Ele falou, ah, você tá sozinho? Eu vou chegar e matar os caras. Ele tá indo pra direção dos caras. Eu não falei nada. Ele tá indo. Tô me controlando os animais agora nessa parada. Não, é isso, galera, que eu tô querendo falar pra vocês. Pra ver se agora, de uma vez por todas, quem fala... Ah, grupo, não tem problema nenhum. Veja como que um grupo consegue nascer do lado do amigo. Esse servidor aqui é modificado. É mais barato ainda. O servidor oficial é 100 pontos. Aqui são 20 pra nascer do lado. Os caras nascem... Tem 100 pontos, nasce 5 vezes. Facinho. Eu não consegui vazar, cara. Eu tava querendo pegar... Aí, vem, 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 vem. Eu não consegui vazar a tempo. Mas eu não tô nem aí pro loot, cara. Aquilo ali era pouca coisa. Era panela. O tranca de ouro que era o melhor ali. A 12. A gente consegue isso aí. Mas tu viu que um cara só matou dois. Os caras se achando ali, o maioral. Quero ver sozinho no mano a mano, porra. Vou trazer zumbi também. Vem, zumbi. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vambora, vem. Vem geral, vem geral, vem geral. Vambora. Tô chegando. Tô chegando, mano. Tô chegando, mano. Tô chegando em estilo Leonardo DiCaprio. Com o urso. Tô levando bonde. Vambora. Tô levando bonde. Vem, vambora. Direto dos estúdios de Hollywood. Eu vou chegar dando o grito do Tarzan ainda. Deixa eu ver só. Vou chegar dando o grito do Tarzan ainda. Só de sacanagem. Cadê o urso, porra? Cadê o urso? Ah. Balança aqui. Tem uma lança aqui na minha mão. Ih, uma lança feitinha. Vambora, chegamos. Tá ficando escuro ainda. Foram embora, né? Foram embora, né? Foram embora, foram embora. Levaram... É, o grupo levou, né? Foi de carro, pegou tudo e foi embora. Porra, consola. Me fica demais, velho. Eu vou parar com essa barra de consola aqui, mano. Eu morri pra caraca. Matei os caras duas vezes. Matei os quatro vezes, matei os caras. Matei os caras quatro vezes. E mataram agora no final, tá ligado? Não consigo mais nada. Porra, levaram tudo, mano. Porra, levaram a panela, levaram um consola. Levaram tudo, velho. Foi um ataque só. Vamos levar, pega o resto aí, tá ligado? Vem minha calcinha da sorte. Vou levar a calcinha da sorte aqui. Leva o que tiver aí e vambora. E aí, sobrou alguma coisa aí? Pelo menos ele ganhou a pistola, galera. Faturei a pistolinha. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora, 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 vambora. Ganhei a pistola. Deixa quieto. Faturei a pistola que eu queria. Consolou, consolou. Cadê você, mano? Tô metendo o pé, consolou. Tô metendo o pé. Tô metendo o pé, consolou. Depois eu te falo melhor com o tio. Como é que tá o nome mesmo, cara? Dita aí no chat aí. Bebais, mas é isso aqui, ó. Beringolo. Vambora. Pera aí, tem um corpo aqui? Tem corpo aqui na frente? Você pegou tudo? Isso aqui é o corpo de alguém? Cadê, 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 cadê o cara? Cadê o cara? Vem cá, vem cá, vem cá. Não, foge então. Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Cadê, ó. Cadê você, porra? Ah, tem um zumbi nas minhas costas. Caralho, olha lá de novo. Porra, não tô vendo nada. É uma escuridão do caramba. É um nativision, né? Eu tinha pego nativision. Tô te vendo, tô te vendo. Cadê ele? Tem um zumbi em W aqui. Deve estar atrás de alguma arma. É um dos caras? Vou botar um fita pra vocês, galera. Pra vocês, porque pra mim não muda nada. Pronto. Meu Deus do céu, velho. Na moral. Esses caras estão em grupo. Nascendo rápido pra caraca. Deve ter base aqui perto, talvez. E aí, irmão? Uau, o zumbi na frente. E aí, irmão? O zumbi foi atrás dele. Vambora, vem, 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 vem. Zumbi foi atrás. Olha ele correndo zumbi. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá ali. E aí? Cadê ele? Sumiu, né? Ó, tô sem estamina, cara. Aí, mano. Porra, velho. Tô sem estamina. Meu boneco tá cansadão. Tô sem estamina. Cadê tu? Ó. Tô do chatão, velho. Aí, mano. Esquece o maluco. Dane-se ele, tá ligado? A tua panela, eles levaram. Levaram tudo. Tudo tinha. Mas... É isso aí, cara. Peraí que ele me tocou uma lança. Ele tá aqui perto. Porra! Isso! Tocou 20%. Nossa Senhora! Só um vazar que não vale a pena. Ele tá perto da gente também. É. Tu tem mais coisa que ele. Tô com uma lança também na mão. Não, volta pra outra base, não. Vamos pra outro lugar. Volta pra cidade, mano. Tira a lança das tuas costas, mano. Maluco. Mano. Tô sem bandar. Tô sem bandar. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Tem uma cueca aqui, ó. Toma aqui no chão. Corta ela aí. Cara, eu vou vazar. Aí, berengolo. Ô, berengolo. Ô, Thanos. Tatos. Totes. Tebas. Tebas. É... Eu vou nessa aí, velho. Valeu? Depois a gente faz a... Aqui, ó, mano. Só pra tu não achar... Eu consegui pegar aqui, ó. Toma aqui, ó. Sucato e prego que sobrou aí da pegada aí, ó. Que tu tava juntando. Isso aí que sobrou aí. Fica aí. Guarda aí pro teu rádio. Não me esclarece uma, não. Essa tua voz me parece... Parecida com o youtuber ali. Eu acompanho alguns youtubers aí. Ah, é? Fazer o stream de vídeo? Não, não. Eu... Tô pensando em fazer. Mas eu não faço, não. Valeu? É isso aí, cara. Depois a gente fala aí. Valeu? Valeu, Tebas. Obrigado aí. A sua base, você onde quer? Só não vai... Não espota a minha base, não. Não, não, não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Valeu, valeu, Tebas. Valeu. Eu te pedi, sim. Se tu fizesse streaming pra dar uma cuidado aí com a localização da base, sabe? Mas logo eu vou mudar ela também. Tranquilo. Não, fica tranquilo. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, Tebas. A gente fala aí depois. Valeu. Que stream. Faz live. Quem faz isso? Pô de Deus, velho. Porra. Bom. Só tem uma coisa pra falar pra vocês. Tudo isso foi por causa de uma pistola. Tudo isso foi por causa de uma pistola. Matamos quatro caras. O maluco perdeu uma porrada de coisa. A galera perdeu um monte de coisa. E no esconder. Tamo aqui com a pistola. Então vou te falar que a missão foi um sucesso. Vamos voltar pra base. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que doideira, velho. Esse jogo é uma doideira. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa batalha mais que mega insana. Uma coisa de louco. A gente acabou indo por aquela pistola e conseguimos faturar a pistola no final. Foi uma coisa bem louca, cara. Uma das batalhas mais insanas, assim, de longe. Nessa história que eu tenho no escanto até hoje, cara. Foi muito legal. Muita treta. Vários lances na cabeça. Enfim. Essa versão 0.3 do Scam tá muito boa. E tem muita coisa nova pra gente explorar ainda pela frente no Scam. Se você for novo no canal, já pega a sua outra mão. Esmurra o botão de se inscrever. Ativa o sino pra receber todos os vídeos. Deixa o seu like, que é muito importante. E lembrando que também todas as tais na Twitch. O link tá na descrição pra você assistir as lives por lá. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Um forte abraço.